A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lenkung vor links Vor links, gut A CIDADE NO BRASIL 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 caos... ...vorlux,vorlux,vorlux Links em dourada... ...vabrarrarrar o link... ...vorlux... ...good... ...vair a Lenkung. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tudo bem dentro, Ben. A direita está já feita, onde o LKW está chegando, não tem nada. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.